E aí seguidores que acompanham o canal JN News, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É treta, é fogo no parquinhos, inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu joinha maroto para nos ajudar. Karol Conká fala a Crebiano sobre o discurso dele no jogo da discórdia, afirmando que ele errou por não ter falado com ela sobre a desavença dos dois, mas eu tentei falar com você e a sister relata que ele deveria ter insistido. Karol, deixa eu falar uma coisa pra você, eu tive traumas de relacionamentos também, não foi só você que sofreu, para eu me adaptar a isso, é um processo e é difícil, desabafa a Crebiano que chora e segue. Não é só você que tem sentimentos aqui, você só me culpou até agora e a casa toda está contra mim, desde o começo que entrei nesse programa, finaliza a Crebiano. Agora Karol Conká fica totalmente revoltada e bom, começo a achar um pouquinho estranho que vocês só falam comigo. Agora que está preste a talvez sair e depois de você ver que a maioria da casa, mesmo falando que eu estou errada na minha atitude, o pessoal me acolheu, porque eles entenderam a situação que eu passei e você foi realmente um covarde. É, depois de tudo isso aí, você agora que vem falar comigo, disparou a Karol Conká e o modelo e educador físico tenta entender, mas a cantora curitibana pede para que ele apenas escute o que ela tem para falar. Tudo começa quando você demonstra interesse em mim, sem eu nem me mostrar interesse por você. Você teve interesse, mas eu não sei se foi real. Eu fugir na primeira, fugir na segunda e na terceira decidir me permitir, declara a sister para o brother aí. Karol Conká então fala sobre os relacionamentos anteriores. Você deu a entender que você é realmente queria algo comigo, além do BBB. A Crebiano concorda que foi isso mesmo. A cantora rebate. Mas foi tudo mentira. Quando a gente gosta de alguém e tem interesse, a gente se importa com essa pessoa. A partir do dia que eu assumi você para toda a casa, você não teve uma troca de carinho comigo. Alguns amigos viram e falaram sobre este assunto. Quando eu fui te dar um beijo, você se afastou e eu fiquei com muita vergonha. Acrescentando ter achado que fazia parte de um planejamento de jogo, eu te deixei muito claro que estava focado no jogo e você concordou com isso, responde o brother. Estava me sentindo preferida. Aí eu tive um surto de ciúmes e as únicas pessoas que sentir afeto e acolhimento foi Projota, Negudi, Polka, Filk e Lumena, completa a cantora Karol Conká.